Fala rapaziada, é tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Um ótimo dia pra todos nós, já começando falando sobre Atlético aqui no canal Três Pontos. Se inscreva no canal aí, por favor, por favor, deixa o like, o like é importante, dá essa moral do likezinho, tá? É nóis? Tamo junto? Beleza. Agora que a gente já fez nossos pedidos, vamos conversar aqui, porque acho que foi ontem no grupo do Três Pontos, do canal, o grupo do canal no WhatsApp, que eu falei o seguinte, acredito que o Atlético vai evoluir muito em 2021 e várias peças do time vão crescer ali 60, 70%. E um inscrito, que eu não lembro quem foi, tá se perdão, quem quiser se identificar como autor da pauta, pode se identificar à vontade, me perguntou assim, mas como você sabe que esse time vai crescer? Como você sabe que o Atlético vai melhorar? Como você sabe que o Atlético vai evoluir? E eu fiquei pensando nisso o dia inteiro porque realmente é uma pergunta muito boa. É uma pergunta assim porque no futebol atualmente a gente só tá lançando frases prontas sem embasamento. Vou tentar explicar mais ou menos porque eu acredito que o Atlético vai evoluir e quais peças eu acredito que vão evoluir desse elenco. Não vou falar de emprestado, não vou falar de jogador da base, vou falar dos jogadores que vêm sendo utilizados. É o seguinte, o Atlético teve três treinadores ao longo de 2020 e treinadores com uma ideia completamente distinta um do outro. Eu acho que isso foi o grande fator pro Atlético não conseguir ter uma sequência positiva ao longo da temporada. Porque se a gente for parar pra pensar, Dorival era um jogo posicional, o Eduardo Barros tentou um jogo de transição, mas com uma proposta completamente diferente do jogo do outro, sabe? Então ficou uma indecisão muito grande. Como o Atlético vai jogar? Qual a ideia o Atlético quer explorar? O jogo cap vai se sobrepor à ideia do treinador? O treinador vai ter liberdade pra sair do jogo cap? Porque se a gente for olhar o elenco, lembrando do transfer ban que a gente não pode contratar. É um estilo de elenco, assim, se você pegar peça por peça, não combina muito com o que o Atlético pensa, assim, muito pela falta de planejamento ou pelo planejamento completamente errado. Você tinha ali os fatores do jogo cap, os elementos do jogo cap. E o Paulo André simplesmente ignorou na hora de contratar o André Petralha, todo mundo que faz parte dessa gestão de futebol. Isso gerou uma grande questão, porque o Atlético tem um modelo de jogo bem definido, o clube é Atlético, só que o elenco e o clube não conversam, sabe? Então acho que é um grande fator. O Atlético sabe como ter que jogar na próxima temporada. E não é parecido com o que o clube acha que tem que jogar. Você tem uma ideia de jogo muito bem definida, que o Paulo Autori chegou e melhorou muito. O Atlético tem um dos melhores aproveitamentos do seu ano noturno. E não foi pela simples chegada do Autori. O Autori podia chegar e cagar no pau. Mas foi porque o Autori chegou e entendeu a maneira que o elenco permite jogar. Porque foi o que eu falei, assim, você não vai mudar a característica completa de um jogador de um dia para o outro. E o Atlético precisa mais de um jogador para jogar da maneira que o torcedor quer, que o clube deseja. Precisa de mais aporte ofensivo, mais peças no meio-campo. Não dá para ser um time completamente insinuante, como era 2019 e 2018, com as peças que estão aqui, sabe? Precisa de mais. Mas isso não significa que o Atlético é um time pior, sabe? Esse Atlético jogando o máximo, que a gente ainda não viu, pode ser tão eficiente ao ponto de ganhar um título como foi a Copa do Brasil e como foi a Sul-Americana. Mas jogando de maneira diferente. A questão é, não dá para ficar mudando estratégia de jogo, estilo, esquema tático a cada três meses na temporada. Porque isso vai prejudicar muito. Então, pensando que o Atlético 2021, tendo um head coach que vai continuar no clube, que é o Paulo Torre, vai seguir uma linha de pensamento racional, eu acredito que esse é o grande fator para o time evoluir. A gente também vai ter questão do Covid, que imagino que não vai se repetir. É um fator também que atrapalhou muito, principalmente o processo de transição. Eu estou falando palavras que os profissionais do clube utilizaram, assim, que não deu para aproveitar tanto os jovens porque esse processo foi atrapalhado pelo vírus. Pela paralisação por causa do vírus, né? Então, a gente vai ter uma geração sub-20, até mesmo sub-17. Se quiser explorar, pode explorar. Então, uma geração de sub-20 muito boa, com vários jogadores ali já maduros o suficiente para começarem a ter sequência no profissional. E sequência no profissional, não estou falando de serem titulares, não. Mas estou falando também de serem peças importantes ali no banco de reserva e tudo mais. Então, você tendo um elenco mais completinho, vindo os emprestados e vindo o pessoal da base, acho que dá para você dar um suporte muito maior aos jogadores que já estão lá. E foi uma temporada de muito aprendizado para o Atlético, assim. Porque foi uma temporada de muitos erros, né? Então, eu acho que caminha muito um do lado do outro. O erro com o aprendizado. O Christian é um jogador que eu acho que vai crescer muito na próxima temporada. Foi um jogador que teve sua primeira oportunidade no futebol profissional. Errou bastante, acertou bastante. Mas acho que, principalmente, conseguiu conciliar a dinâmica dele com um pouco mais de inteligência, de leitura de jogo, sabe? O Eric é outro jogador que eu acho que tem tudo para crescer, tendo uma sequência em uma posição. Pode ser na lateral ou no meio campo, mas tendo sequência em uma posição, tem tudo para decolar na zaga. O Lucas Halter, acho que vai ser a temporada do Halter. Estou apostando as fichas. Porque já mostrou personalidade em jogos grandes, como semifinal de Copa do Brasil, final de Paranaense. Deu uns deslizes fora de campo, assim. Mas acho que dá para apostar as fichas no Halter, se ele se comportar, obviamente. O Aguilar, que chegou com muita insegurança em um momento que o sistema defensivo do Atlético não estava tão bem quanto está hoje. Também acho que pode ser um jogador interessante, jogando até como um primeiro volante. Tem qualidade no passe. Tem como sair com a bola de maneira mais límpida, assim. Mais cristalina. E o Atlético vem tendo muitas dificuldades para sair com a bola. Então, o Aguilar pode ser uma peça importante para a próxima temporada. A gente pode contar com o Azevedo bem fisicamente. Um Abner mais maduro depois da primeira temporada dele como titular, sabe? Um canezinho mais adaptado ao futebol brasileiro. Com o Carlos Eduardo realmente como referência. Um Nicão mais uma temporada sendo o cara do time. Então, 2020 foi para consolidar as peças, para a gente encaixar. Pô, faz sentido o Christian aqui. Faz sentido o Eric ali. Faz sentido o Carlos Eduardo ali. E esses jogadores, depois que eles chegam em um determinado nível, a tendência não é eles despencarem. Porque os jogadores já se conhecem. Porque os jogadores entendem como o clube quer jogar. Porque o clube entende onde esses jogadores rendem mais. Sabe? Por isso que a gente fala tanto. Precisa dar sequência para treinador do futebol brasileiro. Precisa dar sequência para um elenco no futebol brasileiro. Porque manter o elenco é algo muito positivo. Óbvio, se o seu elenco for a altura das suas expectativas. Eu acho até que o elenco de 2020 do Atlético não foi a altura das expectativas do clube. Porque o clube esperava muito mais. Foi real. Foi injusto com esses jogadores. Porque o clube esperava muito mais. Sabe? Mas eu acho que 2021 vai ser um ano positivo. Esse vídeo pode servir como meme ano que vem. Todo mundo pode pegar esse vídeo e rir da minha cara. Falando, cara, esse cara é completamente iludido. Mas eu acredito de verdade que se não cometer os mesmos erros que a gente falou aqui de planejamento, de definição de estratégia e outros fatores. O Atlético tem tudo, mas tudo para fazer um 2021 muito melhor. Vou fazer uma escalação base aqui de um time titular e um time reserva só para a gente entender. Porque é um elenco com nível. É um elenco que tem pelo menos dois jogadores ali por peça e por posição, sabe? Olha, Bento e Santos. Supondo que o Jandren não fique. Eric Kelvin na lateral. Thiago Heleno e Lucas Halter como um zagueiro mais grossão. Pedro Henrique e Aguilar. Abner e Azevedo. Aí na cabeça de área, acho que é a posição mais crítica, mas supondo que vai continuar jogando de maneira parecida. Richard de Alvarado. Cittadini e Christian. Espero que seja por aí. Aí Canezinho e Reinaldo pela direita. Pelo lado esquerdo, Fabinho e Carlos Eduardo. Fabinho é um jogador que eu aposto muito para a próxima temporada. Se fizer um bom paranaense, ganhar confiança, aposto muito. Mas Fabinho e Carlos Eduardo pela esquerda. Aí centralizado, o Nicão e o Jadson. Pode ter o Jadson. Sem o menor problema. Se você tiver um contexto geral que não exija tanto fisicamente do Jadson. E eu acho que o Atlético pode fornecer esse contexto para o Magic Jadson. Então o Nicão e o Jadson ali. Na frente, Renato Kaiser, Bisoli, Nenegote. O Atlético tem pelo menos duas peças interessantes para manter o nível. É um elenco homogêneo. Não é uma queda gigantesca do time titular para o time reserva. Mas precisa definir bem e errar menos. Ah, e 2021, velho? Pode ser bem interessante. Pode ser bem interessante numa disputa de Copa do Brasil, numa disputa de Sul-Americana. Sabe? E o treinador que for chegar, vai chegar já olhando as peças assim. Pode criar um repertório de jogar com três zagueiros, jogar com três rolantes, jogar com três atacantes. Jogar com cinco jogadores no meio campo. Sabe? De jogar o Abner para virar um baita meio campo, que é uma aposta minha. Fazer o Bruno Leite render, quem sabe? Pegar os emprestados e potencializar ainda mais depois de boas temporadas de vários atletas. Como é o caso do Iago, como é o caso do Demer, como é o caso do Pedrinho. Então, cara, eu olho para o futuro animado, empolgado. As perspectivas, para mim, são zero negativas. Mas eu sou um eterno otimista. Quero saber a sua opinião. Deixe aqui no comentário. Deixe o like, por favor. E simbora que hoje vai ser mais um dia com muito conteúdo aqui no Três Pontos. Já já tem live, beleza? Tamo junto a nós, viu?